É o que? É o que? É o que? Hoje eu tenho Volga pros cavalo na passagem Arranje hoje e não sai da garagem Eu vou me desligar na internet Hoje eu quero O que foi aí mesmo? Gostei o teu programa e tá de boa Quero o movimento da cidade Tem barra programada E aí é macho mesmo Aí quer um Música 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 Música